Teu amor é tão bom, me sinto bem, em ter você aqui comigo. Teu amor é demais pra mim, sem você, vou chorar. Teu amor é tão bom, me sinto bem, em ter você aqui comigo. Teu amor é demais pra mim, sem você, vou chorar de coração, vou te amar. Teu amor é tão bom, me sinto bem, em ter você aqui comigo. Teu amor é tão bom, me sinto bem, em ter você aqui comigo. Teu amor é demais pra mim, sem você, vou chorar de coração, vou te amar, nunca mais esquecerei. Você pra mim é tudo, é tudo de bom, sonhei, meu Senhor, nunca mais esquecerei. Você pra mim é tudo, é tudo de bom, sonhei, meu Senhor, meu coração, vou te amar.